O Ministério da Saúde afirmou que a seleção de médicos para a substituição dos profissionais cubanos começará na semana que vem. Dos quatro médicos de Champreta, município no interior de Alagoas, três são cubanos. A outra médica, que é brasileira, entra de férias nos próximos dias. Os cerca de 7 mil moradores podem ficar sem atendimento. Se tirar os cubanos, acabou. Porque não tem médico. Atualmente, mais de 8 mil médicos cubanos atendem em quase 3 mil municípios brasileiros. O presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, determinou que os médicos cubanos retornem ao país até o fim do ano. Os primeiros profissionais devem deixar o Brasil já na semana que vem, no dia 25. Até o Natal, todos deverão ter deixado o país. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios disse que a situação é de extrema preocupação, podendo levar a estado de calamidade pública. Já o Conselho Federal de Medicina afirmou que o Brasil tem número suficiente de médicos para atender a população. Mas que cabe ao governo oferecer condições adequadas de trabalho. Em reunião nesta tarde, o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, discutiram como será a substituição dos médicos. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, prometeu lançar o edital para a seleção dos médicos na próxima semana. Também há a possibilidade de que profissionais formados com recursos do FIES substituam os cubanos. Segundo o ministro, há de 15 a 20 mil médicos aptos ao edital. Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Oc, prometeu lançar o edital para a seleção dos médicos.